É, Fábio, é dois por um, porque candidato é assim, tem que andar mesmo, correr. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a letra da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 1761 de 2019, na data do dia 10 de julho de 2019. O ofício do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 1762 de 2019 e 1763 de 2019, na data do dia 10 de julho de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão, votação dos pareceres sobre oposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1140, 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Na qualidade de relator, passo a emitir o parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1140, 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. De autoria do deputado e amigo Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região sul do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Desenvolvimento Econômico. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em sua forma original. Vem agora o projeto para análise da comissão nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º, alineado ao regimento interno. A proposição em exame dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região do sul de Minas, estabelece, então, que essa política seja implementada mediante programas de apoio às pequenas e microempresas, de desenvolvimento industrial e de atração e promoção industrial. Define também as diretrizes da política, que são o incentivo à industrialização da região, com o aproveitamento de sua vocação para a tecnologia, agroindústria e a cafeicultura, a atração de empresas para a ocupação das áreas industriais, o apoio à criação de áreas para a instalação de indústrias, o fomento à melhoria de estradas utilizadas para o escoamento da produção da região, a ampla divulgação dos projetos a serem implantados em parceria com a iniciativa privada, a participação dos representantes do Poder Legislativo e da sociedade civil. Estabelece ainda que, na articulação dessa política, seja respeitado o perfil econômico da região, privilegiando os projetos relacionados com setores tecnológico, agroindustrial e da cafeicultura. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvios a tramitação do projeto, pois, neste caso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade. Lembrou que já foi firmado entendimento de que o projeto de lei, ainda, que o parlamentar pode fixar diretrizes para a formulação de políticas públicas estaduais, sem, contudo, entrar em detalhes ou dispôr sobre programas delas decorrentes. Dessa maneira, vislumbramos a relevância do projeto em epígrafo que visa a retomada do crescimento industrial desta importante região do Estado. Conclusão. Diante do expor sons pela aprovação do projeto de lei nº 1140, de 2019, em primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Sr. Presidente, pela ordem. Declaração de voto. Com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro para a declaração de voto. Muito obrigado. Quero agradecer muito, V. Exª, pelo brilhante parecer. Quero cumprimentar também ao colega Lauro Serrano, agradecer também pelo voto, e dizer que o Sul de Minas agradece também vossas excelências. Hoje, a iniciativa de trazer um projeto dessa envergadura é para garantir, com certeza, o desenvolvimento do nosso Sul de Minas de uma forma apropriada, através de projetos estruturadores, junto à Secretaria da Fazenda, junto ao INDI, BDMG. Esta é a nossa intenção. Sabemos que hoje o Sul de Minas está muito bem representado. Nós temos aí a cafeicultura, nós temos produtos eletrônicos, nós temos a pecuária, nós temos o setor de malhas, vários eixos de desenvolvimento. Quando cheguei aqui na casa, nós trouxemos e debatemos um projeto que chama do arranjo produtivo local, APL. E conseguimos, através desse projeto, fazer com que o Estado pudesse, na região Sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, todo aquele eixo, ter um desenvolvimento muito grande, muito proativo. E esse projeto vem um encontro, com certeza, de todas as cidades que estão na nossa região sul-mineira. Estamos localizados, como vossa excelência conhece, deputado também, numa situação extremamente estratégica para o desenvolvimento do Sul de Minas. Haja visto que extrema agora, recentemente, mais uma vez, consagrou-se, em primeiro lugar, em excelência de administração, como também a outra cidade do Sul de Minas, Sapucaí e Mirim, que é bem vizinho ao Estado de São Paulo. Então, eu tenho orgulho mesmo de apresentar esse projeto e agradecer, vossa excelência, em referendar a nossa subscrição, porque é muito importante mesmo que é o nosso polo de desenvolvimento, possa ter um aval. Um aval da Assembleia, um aval do nosso governador. Sabemos que o governador tem uns olhos muito fortes para todo o empresariado, para o desenvolvimento, para a geração de emprego. Então, eu acho que isso aí será um instrumento importante para, em parceria dos municípios, também o governo do Estado. Eu agradeço muito, vossa excelência, deputada Laura, de ter compartilhado dessa nossa alegria e da satisfação da nossa região. Muito obrigado. Deputado Dalmo, nós que agradecemos tê-lo com a sua brilhante trajetória e o seu dinamismo, competência, experiência nessa casa. Para nós aqui é um orgulho tê-lo também nessa comissão, que só engrandece a nossa pauta. O senhor já é praticamente um membro efetivo aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico, com tantas bandeiras importantes sendo levantadas pelo senhor, que defende com unhas e dentes as causas do sul de Minas e de Minas como um todo. Então, nós que parabenizamos por mais uma importante matéria aprovada e que tenho certeza que será aprovada em definitivo por essa casa e que vem a somar nos esforços que não lhe faltam para o melhor do sul de Minas. Para a declaração de voto, senhor presidente? Com a palavra a deputada Laura Serrano. Bom, eu gostaria de parabenizar tanto o autor do projeto, o deputado Dalmo, quanto o relator, que realmente é um projeto importante, que estabelece uma política de desenvolvimento industrial para a região do sul de Minas, que, como foi muito bem falado, demonstra uma ação voltada para projetos estruturantes, projetos estruturadores para essa região e para um ponto que é tão importante, que é a geração de emprego e renda. Então, quero parabenizá-los mais uma vez, que é um projeto que, sem dúvida, vai trazer resultados muito positivos, não só em termos econômicos, que é o objeto dessa comissão, mas, inclusive, em termos sociais para o sul de Minas, ao gerar mais renda, gerar mais emprego e melhorar a vida das pessoas. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação e a proposição que dispenha a sua apreciação do plenário, requerimento, projeto de lei número 11.040... Não, projeto de lei já foi. Requerimento número 3.202, de 2019, em turno único, que requer seja que a meada do Ministério do Turismo pediu de providências para que inclua os patrimônios históricos, culturais e turísticos de Minas Gerais no programa Revive, autor, comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a prova, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. Para a declaração de votos? Para a declaração de votos, deputada Laura Serrano. Esse é um requerimento muito interessante, porque ele permite que sejam incluídos os patrimônios históricos, culturais e turísticos de Minas Gerais, no programa Revive, que é um programa que abre a possibilidade de investimento privado nesses patrimônios, o que vai permitir, inclusive, um desenvolvimento e uma valorização desse patrimônio, inclusive para a abertura e visitação, de forma que atenda também a população de Minas. Então, considero uma solicitação de providências bastante relevante, inclusive no seu mérito. Obrigada. Requerimento nº 3.203, de 2019, em torno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Felipe Xavier e Júlio Ramos pelos 15 anos de sucesso à frente da Empresa Central de Eventos, autor comissões extraordinárias de turismo e gastronomia. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontra, aprovado o requerimento, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento nº 3.373, de 2019, em torno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo um pedido de providências para que seja revisto o conteúdo dos vídeos institucionais e de promoção turística da nova marca Minas, de modo a integrar as paisagens, os modos de fazer e viver e as celebrações de todos os grupos formadores da sociedade mineira, com particular atenção para as regiões das Gerais. Autor comissões extraordinárias de turismo e gastronomia. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontra, aprovado o requerimento, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Ao final, deputado, gostaria de fazer uma declaração de voto? Para a declaração de voto, deputada Laura Serrano. Rapidamente, só para esclarecer o meu voto contrário nesse caso, é óbvio que eu acho importantíssimo que a gente inclua no vídeo institucional da marca de Minas todos os grupos formadores da sociedade mineira, paisagens, modos de fazer e viver, celebrações, mas o meu voto contrário foi muito mais no sentido de uma ação pragmática e prática. O vídeo é um vídeo curto, um vídeo institucional, para que possa ser levado em eventos, para que as pessoas tenham conhecimento. Então, em termos práticos, é impossível que, em um vídeo de poucos minutos, a gente consiga atender com que a gente tenha todos os grupos formadores, todas as paisagens, todos os modos de fazer e viver. Então, não é contra a necessidade de fazermos, obviamente, um vídeo que seja o mais abrangente possível em termos de representatividade de Minas, mas incluir todas é algo que eu acho que é impraticável em poucos minutos. Obrigada. Para a declaração de voto, deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, eu até, em tese, acho que essa não é uma questão tão relevante. Mas isso revela, revela algo que, aí sim, é muito preocupante. Nós percebemos nesse vídeo, não só nesse vídeo, não, em todo o material de divulgação da Secretaria, e eu vou insistir nisso, eu falei, fiz um pronunciamento, dizendo que eu vou estar nesse assunto 50 vezes, ainda vou fazer uma estatística para eu fazer uma contagem regressiva, porque eu voltarei 50 vezes. Minas Gerais, na verdade, é dividido em duas. Se você, qualquer um, pegar um mapa, vai ver que você tem a parte meridional e setentrional, ao norte e ao sul do paralelo 18. O paralelo 18 divide Minas em duas partes, 44% do território ao norte, é a parte setentrional, e 56% ao sul do paralelo 18. Ao sul do paralelo 18, está o Minas mais desenvolvido, a louvo aqui, o nosso grande deputado, Dalmo Ribeiro, pelo desenvolvimento do sul de Minas, tem um potencial magnífico de desenvolvimento ali. Mas Minas Gerais tem também os 44% pobres, tem também, faz parte. Se você der um risco, é fácil você ter um risco, não. O mapa, todo o mapa já é riscado. É só pegar aquele pedaço ali, acima do paralelo 18. nós tivemos o dissabor de ver, deputada Laura, no material de divulgação, zero, 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 de imagens da Secretaria de Turismo e Cultura. Zero. Nenhuma imagem, nada? Zero. Será que 44% do território mineiro merece? Zero. Zero. Será que não é pouco, não? Zero. Não vale nada. Pode pegar esse pedaço e jogar fora? Joga na lata de lixo? Mas eu até pensei que era um negócio meio simbólico, até que veio o orçamento. O orçamento atribuiu zero, também para quase tudo. Eu quero agradecer, deputada Laura, a sua sensibilidade, que atribuiu lá a Arinos, um ônibus, fez uma entrega de um ônibus lá, e eu fiquei todo entusiasmado, deputada Laura, que se compadeceu, talvez, pelo nosso discurso. Eu sou majoritário de lá de Arinos. Tive quase 2 mil votos. A deputada Laura teve dois votos. Mas honrou esses dois votos. Eu acho isso espetacular, maravilhoso. Atribuiu lá um ônibus que o governo disponibilizou para lá. O deputado Zé Silva, que é o segundo majoritário também. Espero que o esforço continue por parte de V. Exª. Mas, por parte da Secretaria de Obras, deputado Dalmo, dos 2,78 bilhões atribuídos às obras próprias, tem 203 mil reais para 44% do território mineiro. é um 10 mil reais. Um real para lá, para 10 mil reais para o resto. Eu detesto esse negócio de regionalismo, mas eu fui eleito para defender uma região. Eu não sei, deputado Dalmo, se V. Exª gostaria de, ao sul de Minas, pedir desculpa pelos votos que teve. Eu não sei se o deputado que representa aquele berço de Minas Gerais que é Mariana, você cota seu pai também, toda a sua família. Não pode ir lá pedir desculpas pelos votos que tem. Eu também não vou fazer isso. Não vou fazer. Não é tanto o simbolismo da imagem, é o escárnio da falta de cuidado. Isso não fica assim. Acabei de anunciar isso no plenário, deputado Dalmo. Eu sou economista, já passei da idade de ficar fazendo firula em plenário, de ficar obstruindo coisa à toa. Mas ou eu faço o que vou fazer, ou eu tenho que ir município por município, começando em Arenos, pedir desculpa pelo voto que tive. Não estou afim de fazer isso. E não vou fazer isso. Eu vou virar a mesa, mas o recurso vai ter que ir para os 44 mais pobres do Norte de Minas também. Não quero muito, não. Não é possível que uma orquestra filarmônica tenha 17 milhões e o Norte de Minas não tenha nada. Não tem encabimento. Não tem encabimento. Quantas cidades do mundo têm uma orquestra sinfônica, paga pelo cofre público, e têm simultaneamente uma filoarmônica que deveria ser privatizada. Nós estamos em um governo privatista. Temos aqui o Partido Novo, que é um partido privatista. Os filoarmônicos são privados, no mundo inteiro. Nova Iorque tem uma filoarmônica privada, porque os filoarmônicos de lá pagam orquestra filoarmônica. Os filantropos, eles são amigos da humanidade, eles praticam a filantropia, eles têm que enfiar a mão no bolso e pagar agora filantropia com dinheiro público é gozação, é brincadeira, é fingimento. A filoarmônia com dinheiro público é brincadeira. Eu não vou aceitar isso, e estou anunciando aqui também, presidente, eu vou fazer o que eu não pensei que eu fizesse. Mas eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar isso. Não vou aceitar isso. Não vou aceitar isso. Dalmo, eu adoro o sul de Minas, não tem problema nenhum. Já fui majoritário em Bom Repouso, já fui majoritário em Piranguinho, nós dois juntos. Já fui majoritário em Brasópolis, depois, quando o Bilac resolveu deixar de ser estadual, que é meu amigo, meu pai foi cabelo eleitoral do avô dele, meu pai era amicíssimo do pai dele, ele é meu amigo, o Gabriel Guimarães, meu filho, amicíssimo dele. Não tem problema nenhum. Deixei de ser majoritário. Ele foi lá e vá, passou o outro. Não estou reclamando. Não estou reclamando. Não estou reclamando. Não estou reclamando. Está bem entregue. Isso é normal, nós somos amigos aqui. Agora, eu queria ter a compreensão do outro lado. Eu vou fazer um projeto de lei aqui, resgatando a história de Minas Gerais, atribuindo a Mariano, que é de Mariano, mas é o norte de Minas. Não é só no simbólico, não. Então, isso aqui, para mim, é um desabafo e uma explicação também. É uma explicação. Eu não aceito, eu vou obstruir, vou fazer o que tiver, eu sou a favor do reajuste fiscal, do ajuste fiscal, eu sou a favor da lei do equilíbrio fiscal, vou ajudar no que for, mas não espeziando os eleitores que acreditarem em mim. Aí também não. É querer demais. Aí é querer demais. Isso eu não vou aceitar. Não vou aceitar. De 2,73 bi de obras, na LDO aprovamos a prioridade para as obras estruturais do Nó de Minas, até porque o recurso que existe hoje é de lá, do pedágio que está sendo cobrado lá. E nós recebemos a bofetada de 200 mil reais de uma reforma de uma escola, uma obra, zero para o Noroeste, zero para o Baixo da Quitionha, zero para o Médio da Quitionha, zero para a Central de Minas de Corvelo. E quer que eu voto a favor disso? Quem? Quem que vai me obrigar a votar a favor disso? Prepare-se. Prepare-se. A minha parte eu vou fazer. Não é por causa de imagem, fotografia e referência, não. É por causa do absurdo que foi tratado desse jeito. Eu também sou deputado. Eu também tenho mandato. Eu também vou atuar com a arma que eu tiver. Mas isso não fica assim. Parabéns pela explicação, deputado Virgílio. deputado Virgílio, que é um grande professor aqui. Nós temos o privilégio, dois deputados com grande experiência nesse dia importante da nossa comissão. Eu que, anteriormente, deputado Virgílio, havia falado que o deputado Dalmo é um grande defensor do sul de Minas. Vem o senhor aqui, vem o nosso deputado, um dos decanos da casa, o deputado Virgílio, que faz essa defesa eloquente e importante do nosso norte mineiro, vales, da nossa Minas Gerais. Quando eu arrumei o asfalto lá, nós fomos juntos, Dalmo. Aquele asfalto lá. Na época, na coordenação do orçamento, eu só pedi uma coisa. Era um absurdo a discriminação de bom repouso. Fui majoritário de lá uma eleição, depois o pessoal de lá criou as suas lideranças locais. Beleza, não criei essa briga. Eu não tenho esse hábito de brigar, senão, viu, presidente? É apenas o momento que me obriga a essa atitude. Eu que já conheço a sua trajetória de longa data, o deputado Dalmo, o deputado Virgílio já teve em Ouro Preto mais de 10 mil votos. E, de forma muito generosa, ele agora orienta os ouro-pretanos a votar em mim. Olha que maravilha. Isso é democracia. Sou recordista, o recordista não batido. Sou recordista de recordista não batido. Espero fazer o mesmo no Norte de Minas, mas, enquanto eu for deputado, eu vou honrar os votos que eu tive. Como o senhor de Minas está fazendo? Como sempre fiz, Dalmo, junto com você, inclusive nessa conquista que nós tivemos juntos lá. Parabéns aí pelo trabalho. E eu acho que o bacana é isso. Nós temos na nossa comissão uma diversidade de competência, de uma mistura também que eu valorizo muito nessa casa e nós temos hoje também nessa comissão, sabe, deputado Dalmo, deputado Virgílio, que é a experiência de vocês com a juventude. Eu me incluo entre os jovens, a Laura está aqui também, é jovem, está no primeiro mandato, tem feito um trabalho brilhante. Eu acho que isso é muito bacana. Quem ganha com esse debate é o povo mineiro, é o nosso Estado. Então, vamos dar... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, deputada Laura Serrano. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer ao deputado Virgílio pela oportunidade de poder comentar sobre a questão da destinação do micro-ônibus na saúde. De fato, eu não tenho votação expressiva no Noroeste de Minas e essa indicação foi feita com base em critérios técnicos. Então, o que a gente avaliou foi, dado que existem recursos de emenda parlamentar disponível para o parlamentar hoje. E a gente tentou avaliar, então, critérios de indicadores socioeconômicos e também os critérios de indicadores de saúde em todas as regiões do Estado, todos os municípios do Estado. Avaliamos também a questão da idade das frotas e aí avaliamos uma resolução da Secretaria de Saúde que apontava quais os veículos em quais consórcios que já tinham uma idade menor e aqueles que tinham mais tempo ou seja, os lugares onde o recebimento desse veículo ia não só atender e gerar um grande benefício, um impacto gigante para a população, mas que também seria eficiente no sentido de gastar menos e gerando mais resultado, porque ao ter veículos novos numa frota já muito antiga, você reduz gasto com manutenção, uma série de questões. Então, aproveito a oportunidade para esclarecer que realmente o objetivo foi esse, a destinação de emendas foi olhando critérios técnicos e onde o impacto daquela destinação de recursos geraria mais resultado para a população e não critério de votação. E um outro ponto que eu queria colocar é que eu concordo muito com a importância, a relevância que os investimentos no norte e nordeste de Minas têm para a mudança de patamar de desenvolvimento do nosso Estado. Eu acredito muito nisso, defendo que projetos estruturantes no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, são fundamentais para que a gente mude o IDH do nosso Estado, para que a gente realmente passe para ter a sociedade mineira em um novo patamar. E eu só gostaria de lembrar que, além das obras, existem projetos estruturais importantes e que estão inclusive privilegiando essas regiões. Dois deles que eu posso mencionar, um no Vale do Mucuri, que é o projeto piloto que a Secretaria de Desenvolvimento Social faz na trajetória para a autonomia, que é justamente a geração de emprego e renda através do empoderamento do cidadão como agente de transformação. Esse piloto está sendo lançado em 16 municípios do Vale do Mucuri. Um outro projeto importantíssimo que é o Reorganiza Redes da Saúde, que é a atenção básica primária na saúde para poder gerar aumento de eficiência do sistema de saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque, se você trata no início, é muito melhor para todo mundo do que você corrigir lá na frente e ter mais gastos no sistema de saúde e uma qualidade de vida muito pior. O ideal é que a gente atue na atenção primária e resolva os problemas no início. E esse Reorganiza Redes foi lançado e o piloto vem acontecendo no Vale do Jequitinhonha, mostrando que existe sim uma preocupação do governo do Estado e um olhar para essas áreas. e, mais uma vez, dizer que eu concordo com a sua visão de que investimentos nessa região, um olhar especial para as regiões com menor IDH do Estado são o que vão gerar uma mudança de patamar, uma mudança estrutural efetiva no nosso Estado e que é importantíssimo sim que a gente aponte essas questões. Obrigada. Requerimento nº 3.433, de 2019, em torno único, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Maria Angélica Rodrigues Nunes, presidente da CICEL, CDL, de Coronel Fabriciano. Em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, destacando o voto contrário da deputada Laura Serra. Passa-se a terceira fase da ordem no dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proporção da comissão sobre a mesa e o requerimento do deputado Duarte Bechir, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, o deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento intenso, seja realizada audiência pública para debater sobre o café especial produzido em nosso estado e os instrumentos necessários para a expansão dessa atividade. Sala de comissões, 8 de outubro de 2019. Indago indago a deputada e as deputadas em votação requerimento a deputada e os deputados que o aprovam permanência com o que se encontra aprovado o requerimento. Requerimento número de comissão número 4.685 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de participação popular para debater o fechamento de agências bancárias e o impacto dessa medida no desenvolvimento econômico do município de Coronel Morta. Sala de comissões, 9 de outubro de 2019, deputado doutor Jean Freire. Em votação, requerimento, deputado e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de número 4.748 de 2019, assentio-se o presidente da comissão de agência econômica, o deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha C do regimento interno, seja reformulado o voto de congratulações com a Associação Comercial e Empresarial Arcos pelos 50 anos de dedicação ao setor comercial e agroindustrial e sua importante contribuição para o desenvolvimento empresarial da cidade de Arcos. e sempre com novos projetos com o objetivo de solidificar o polo comercial e industrial de Arcos. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a Associação Comercial e Empresarial Arcos na Avenida Magalhães Pinto, 616, Centro Arcos, Minas Gerais. Sala de Comissões, 16 de outubro de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados que eu aprovam, permanece como se encontram, aprovado o requerimento, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano, requerimento da comissão, número 5.241, de 2019, sem notícia, presidente da Comissão de Constituição de Desenvolvimento Econômico. O deputado que subscreve requer a vossa excelência seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do voto de congratulações com o senhor Maurício Gonçalves Nazaré, presidente da CDL Itaúna, Minas Gerais. Sala de Comissões, 15 de outubro de 2019, deputado Gustavo Mitre. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados que eu aprovam, permanece como se encontram, aprovado o requerimento, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano, requerimento de comissão, número 5.241, 38 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação do aeroporto municipal Francisco Álvares de Assis, aeroporto da Serrinha, localizado no município de Juiz de Fora, e do aeroporto Presidente da Marfranco, aeroporto regional da Zona da Mata, localizado no município de Goianá, bem como a ausência de voos comerciais para Belo Horizonte, para outras capitais do país, além da ausência de voos regionais. Sala de Comissões, 24 de outubro de 2019, deputado Betão. Deputado em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 5.234 de 2019, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento e termos, seja realizada audiência pública para debater a mudança do camelódromo no bairro Eldorado, município de Contagem, Minas Gerais. Sala de Comissões, 15 de outubro de 2019, deputado Carlos Henrique. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 4.499 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da comissão do direito econômico, deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater e apresentar as ações positivas desenvolvidas pelo sistema Fé Comércio Minas Gerais e SESC em prol da sociedade, em especial do setor terciário que engloba o comércio de bens e serviços e turismo do Estado. Sala de Comissões, 26 de setembro de 2019, deputado Alencar da Soveira Júnior. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento de comissão 5.304, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direito Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o senhor diretor, presidente Tiago Coelho Toscano, pelo importante reconhecimento que o elegeu ao INDI, agência de promoção de investimentos e comércio exterior de Minas Gerais, conselho na diretoria regional da Associação Mundial das Agências de Promoção e Investimentos na América do Sul. Requer ainda, seja dessa manifestação, a agência de promoção de investimento e comércio exterior de Minas Gerais, na rua Bernardo Guimarães, 1587, sexto andar Lourdes, Belo Horizonte. Sala de Comissões, 30 de outubro de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento de Comissão, 5.325 de 2019, Sra. Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria para que seja destinada à instalação da Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais nesta 19ª legislatura. Sala de Comissões, 31 de outubro de 2019, o deputado Antônio Carlos Arantes. Rápida declaração de voto. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Prometo ser rápido mesmo. Primeiro, ressaltando a criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Eu, durante muito tempo, participei da Frente Cooperativista no Congresso Nacional e tenho o prazer de ver a criação dessa frente aqui na Assembleia e fico feliz de ser um dos membros dessa cooperativa que espero ser bastante operosa. Quero também registrar, deputado Dall, até para corrigir uma falha que fiz diante do requerimento apresentado pelo deputado Peixir, que congratula a evolução da qualidade do café do sul de Minas. Eu falei que tinha sido majoritário em três municípios. Eu referi àqueles que, ao se transformar de estadual para federal, o deputado Bilac os levou e cuida deles com muita atenção e não reclama. Mas eu fui de um quarto. No total, foram só quartos até hoje. O outro foi Três Pontas, que já fui majoritário também. Tive vários apoios dos cafeicultores ali, da população de Três Pontas. Conheço bem a Cocatrel, conheço bem a evolução do café ali e não poderia deixar de fazer esse registro. Ficaria parecendo como eu fiz um registro em relação ao deputado Bilac, que é um grande amigo e eu não poderia esquecer de Três Pontas. Também já tive a honra de ser o deputado federal majoritário ali e relembrar que estamos na luta também pela recuperação, pela ligação da rodovia Três Pontas, Varginha, tão importante, não só para o escoamento da produção, para o bem-estar da região, para a segurança de todos ali. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro de reconhecimento à minha querida Três Pontas. Pela ordem, com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro. Seria bem rápido, presidente. Somente para dizer ao caríssimo deputado Virgílio que o Sul de Minas tem uma dívida de gratidão muito grande com a vossa excelência. Aliás, quando a vossa excelência era deputado federal, eu estava iniciando a minha vida pública e pudemos ter, com certeza, uma convergência, uma fraternidade muito boa através das nossas andanças na nossa região. por onde vossa excelência percorria, eu tinha absoluta certeza que o povo fazia essa recepção calorosa por tudo que vossa excelência tinha destinado à sua amizade, à sua inteligência, à sua lealdade com os seus eleitores. Então, neste momento que nós estamos aqui tendo o prazer de tê-lo aqui na Assembleia, eu devo dizer que a sua passagem na Câmara Federal, o nosso sul de Minas é muito grato. Por onde vossa excelência anda, pode extrema, Paraisópolis, Boiasópolis, senador Amaral, Bom Repouso, onde nós tivemos um comício, Toledo, Sistiva, vossa excelência sempre foi muito bem lembrado e é querido por todos nós. Então, eu tenho certeza que, quem sabe se na próxima eleição nós podemos estar juntos aí, vossa excelência, voltando à Câmara, Federal e a gente continuando aqui na Assembleia Legislativa, porque vossa excelência tem esse gabarito mesmo para ter essa representatividade como homem correto, sério, trabalhador e o sul de Minas tem, sim, com toda certeza, por onde hoje eu ando, sempre tenho perguntado de vossa excelência, porque vossa excelência foi muito importante para o nosso sul de Minas naquele tempo, difíceis, com tantas dificuldades, mas vossa excelência sempre esteve muito presente na minha região, nos nossos municípios. Então, parabéns pelo trabalho que vossa excelência sempre fez pela nossa região sul-mineira. Obrigado. Obrigado. Depois, Virgílio, paga um jantar para nós, porque hoje foi aqui... Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinada, termina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.